disposição do Abel, certo? Outro assunto que saiu hoje é a questão da renovação do Scarpa, o Scarpa hoje deu uma entrevista falando sobre a renovação, foi perguntado sobre a vontade dele ir para a Europa e tudo mais, a gente sabe que o Scarpa tem contrato até o final desse ano, até dezembro, e a partir do meio do ano ele já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe, então ele está ainda em negociação com o Palmeiras para renovar e ele revelou, na verdade não revelou, ele reforçou o sonho que ele tem de jogar na Europa e até falou sobre a possível renovação, ele é um jogador muito importante, vem desempenhando um ótimo papel no time e ele está sendo sondado por alguns clubes da Europa, ainda não tem nenhuma confirmação, mas são clubes de menor expressão, não são clubes ali do primeiro escalão, digamos assim, da Europa, mas tem outros clubes ali sondando o Scarpa e ele sempre disse que ele tem essa vontade de jogar lá na Europa, que tem essa vontade de atuar por algum país lá do continente e tudo mais, e ele deu uma declaração falando sobre isso, a gente até colocou lá no nosso Twitter do Palmeiras Online e nas nossas redes sociais, ele falou o seguinte, não tem como não colocar na balança a qualidade de vida num país europeu, eu penso muito nisso e tem também a questão profissional, ter essa experiência longe do país, acho que estou na idade certa, quero viver isso, esse momento, enquanto sou jovem, então a gente percebe aí que pela declaração do Scarpa ele tem muita vontade de ir para a Europa, então a gente pode ter aí um desfecho aí não muito com um final feliz, né, digamos assim, o Scarpa pode estar encerrando o seu ciclo no Palmeiras até o fim do ano. A Leila, o diretor do Palmeiras e o vice-presidente também do Palmeiras, o Paulo Boosi, já deixaram claro que nenhum jogador vai sair do Palmeiras no meio do ano nessa janela de transferência que vai abrir agora em julho, então o Scarpa vai continuar no Palmeiras, só que ele pode já assinar um pré-contrato com qualquer time, e aí assinando esse pré-contrato, ele já firma aí a sua saída e já deixa claro, mas a gente vem observando nas declarações dele, em todas as entrevistas que ele dá e tudo mais, que ele tem essa vontade de jogar na Europa, hoje, agora, de novo, ele deu essa entrevista para o GE e confirmou essa vontade, esse sonho dele, né, ele até colocou, né, que um ponto lá que foi perguntado, ah, você pode achar que já vai sair e tudo mais, ele falou, ah, não acredito que esteja perto, né, acredito que é isso só que ele pode falar, acho que sim, aproximaria ele da seleção, né, porque ele entende que jogando na Europa ele tem mais visibilidade para jogar na seleção, porque ele acha que os olhos estão voltados para a Europa, e lógico que o Brasil também tem a porta aberta para jogar na seleção brasileira, mas ele entende ali que o principal local ali para você aparecer mais, para ter oportunidade na seleção é jogando na Europa, se a gente olhar aí as convocações do Tite, a gente corrobora aí com essa declaração do Scarpa, porque ele realmente tem razão, né, a maioria dos jogadores convocados são da Europa, então a gente vê aí o próprio Rafael Veiga desempenhando excelente futebol, não teve nenhuma oportunidade, o Danilo foi convocado agora, mas é só um amistoso, então não é nenhum jogo de importância grande para ter uma convocação que seja tão relevante assim, e também tem a questão do Fabinho, do Liverpool não estar disponível, por isso que o Danilo foi convocado, além dos jogadores que disputaram a Champions League, a final, né, então a gente sabe aí que não tem muita oportunidade para jogadores aqui do Brasil, tudo depende, né, também do time que joga, a gente já viu alguns jogadores aí em pior desempenho do que jogadores do Palmeiras e tendo oportunidade, né, mas enfim, isso aí é a decisão do técnico da seleção brasileira, ele administra o grupo e faz a convocação da forma que ele entende, né, e aí o Scarpa tem essa vontade de jogar na Europa, então pelas declarações dele, muito provavelmente, a não ser que não chegue nenhuma proposta que seja interessante para o jogador, seja interessante para o Palmeiras, né, que seja uma proposta que dê para os dois lados ali um bom respaldo e retorno financeiro e economicamente falando, o Scarpa talvez renove com o Palmeiras, mas tudo indica, até pelas declarações dele, que ele vai embora no final do ano, né, então sobre o Scarpa é isso.